Sei lá do amanhã, do que será, por a filosofia vão Não há por que chorar pelo que foi ou que virá Agora só nos resta amar e perdoar a quem nos machucou Nos fez doer, deixar a lágrima correr Que o tempo arde em cura E se ainda por que chorar, por que doer Deixa a lágrima correr Que a dor há de passar E revelar que o que ficou Foi uma chance pra se amar E só agradecer Tudo de bom que aconteceu Tudo que a gente já viveu Que bom que é poder Lembrar Láia, láia Láia, láia Láia, láia Láia, láia Láia, láia Láia, láia Láia, láia, láia Láia, láia Láia, láia Láia, láia Láia, láia Láia, láia Que o tempo há de curar Que bom que é poder lembrar Que bom que é poder lembrar Ei, ei, ei